Olá, meus amores! Estamos aqui no nosso último dia de aula. Bem diferente, muito diferente, né? Mas nós conseguimos. Eu não disse a vocês que logo, logo tudo isso ia passar? Passou. Passaram-se alguns meses, várias semanas, muitos minutos, né? Mas nós conseguimos. De uma forma ou de outra, nós conseguimos. Estamos finalizando o nosso ano de 2020. Tia Jeovana está com muita saudade de vocês, mas próximo ano vocês estarão ali, vizinhos à minha sala no quinto ano, se Deus quiser. Bem maiores, bem mais crescidos, amadurecidos e muito conscientes de tudo aquilo que a gente tem que dar valor realmente. E o que é que a gente dá valor? Às nossas famílias, à nossa saúde, àquilo que o Papai do Senhor nos dá de presente. Então, hoje, nós estamos gravando esse vídeo de despedida. Seria o dia que nós estaríamos na nossa sala, fazendo amigos secretos, nos confraternizando, as meninas morrendo de chorar e os meninos rindo das meninas porque estamos chorando, porque todo ano é assim. As meninas chorando porque vão passar um mês longe, dois meses e os meninos rindo das meninas. E eu, ali pelo meio, tentando controlar a situação. Mas esse ano é bem diferente, né? Então, a cada ano a gente se renova. Então, como eu disse na nossa aula lá de produção, daqui a 10 anos, 15 anos, quando falar no ano de 2020 da pandemia, o que é que você vai lembrar? Que estudava no colégio espaço livre, que a sua professora era a tia Joana. E que nós passamos um mês juntos e, de repente, nos separamos. Mas, ao mesmo tempo que a gente se separou, a gente se uniu mais. Por quê? Porque foi um ano difícil, um ano em que eu passei a ter muito contato com os pais, em que eu sei o nome da mãe de cada um, eu sei o nome do pai de cada um, eu mando um áudio, eu gravo, eu converso, eu escutei choros, eu soube que a avó morreu, que a avó morreu, que o pai adoeceu. Mas, ao mesmo tempo, a gente se uniu e vai dar certo, a gente vai conseguir vencer. Eu vou ajudar seu filho, me ajude daí também. E eu também quero agradecer aos pais, às mães que se propuseram a vencer mais esse desafio. Como vai ficar no próximo ano? Deus sabe, só Deus sabe. Se vai começar assim, se não vai, o importante é que nós já conseguimos vencer. Então, a cada mãe, a cada pai que me ajudou esse ano, né? Muitas vezes a tia estava ali cobrando, cadê a atividade? Olha, não está dando certo, me ajude. Eu não sei o que fazer. De repente, ouvindo como mãe, olha, eu também sou mãe, eu sei que é difícil. Mas a gente conseguiu vencer. Nós chegamos ao final. Vamos passar para um 2021, pedindo a Deus que continue preservando a nossa saúde, que continue preservando a nossa amizade. De quando a gente puder, a gente vai se ver, vai se abraçar. E que vocês vão sempre lembrar, né? Desse ano de 2020. Da tia Javana enquanto professora, mas tenho certeza. Eu jamais, enquanto eu estiver aqui, ó, memória, vou esquecer desse ano. Porque nem os meus primeiros alunos, na minha primeira turma, eu lembro de todos. Mas esse ano, com certeza, porque foi um ano de aprendizado. Cada um aprendeu aquilo e que tinha que aprender. E vocês, crianças também, aprenderam a tomar conta das suas próprias vidas, tomar as rédeas da sua vida, fazer suas atividades, então é assim. A tia disse que ia fazer um vídeo bem curtinho, mas quando eu começo a falar é assim. Você já sabe quem eu sou. Falo, 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 falo. Mas o que eu quero desejar de todo o coração é isso. Que vocês cresçam, amadureçam e que aprendam a valorizar o que os pais de vocês fazem com vocês. Cada atitude que eles têm é pensando no bem de vocês. Desejo um feliz Natal, um ano novo maravilhoso e 2021 vem aí. E a gente vai poder se abraçar, vai poder estar perto, vai poder estar próximo. Voltar tudo que era normal, mas voltar de uma forma diferente, mais consciente. Então, um beijo a cada um de vocês e até quando a gente não sabe. Mas já já a gente vai se ver. Logo, logo tudo isso vai passar. Olá, crianças! Essa é uma possível despedida, tá? Porque não estamos dizendo adeus e sim um até logo. Porque o nosso reencontro será ainda mais feliz. Feliz Natal, feliz ano novo e tchau tchau! Olá, caralhinha! Quem fala é o professor da Educação Física através desse vídeo. O meu desejo é uma feliz Natal com o nosso irmão novo cheio de amor e alegria para vocês e seus familiares. Tchau!